Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Riachuelo, explodindo aí, liberando o pessoal do Black Card Luxo alguns foram aprovados a esse cartão Riachuelo e eu quero contar a minha experiência com esse cartão Riachuelo Midway aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, eu fui aprovado nesse cartão da Riachuelo, esse daqui é da loja, há muitos anos eu sou cliente da Riachuelo desde a época de Beirão Preto, vamos dizer na época que Riachuelo nem era esse logo aqui, né? e também não tinha cartão Visa, era só cartão normal da Riachuelo, cartão da loja física, né? e aí eu fui na loja e tinha aprovado aqui na época R$1.000,00 para mim nesse cartão por ser um cartão que não tem anuidade, né? Eu acabei aceitando a troca desse cartão porque não tem anuidade, tá? e quando foi recentemente, quando eu abri a conta da Midway, eu fui negado no cartão da Midway com limite então eu tinha esse cartão com limite e esse daqui débito, sem limite e quando foi ontem, dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de umas 22 horas tinha uma pop-up da Riachuelo mandando eu clicar no aplicativo cliquei, estava lá um cartão assim libere o cartão disponível sem anuidade para você, ou seja me deram esse cartão da Riachuelo, da Midway, sem anuidade também então esse cartão sem anuidade e esse, vai fazer mais de um ano, se não me engano sem anuidade também, né? E ocorre que os dois é a mesma versão do cartão é dois cartões com a versão Visa Classic no entanto, esse da Riachuelo só é válido no Brasil eu posso comprar nas lojas de Riachuelo, ganhar alguns descontos usando o cartão e também poder comprar no Brasil, parcelar no Brasil, tá? Sites nas lojas do Brasil esse da Midway é um cartão também, da versão Visa porém esse cartão aqui, ele me dá benefícios como por exemplo, fazer saque nos caixas 24 horas não tem anuidade e ele vem à agência e conta e o meu digi da minha conta, da Midway, neste cartão então ele é um cartão débito, né? e crédito, porque ele era débito apenas e virou crédito agora, né? então ele pode ser débito e crédito, podemos dizer assim, tá? mas são dois cartões com o mesmo limite ou seja, com limites separados porém o mesmo limite eu tenho R$3.100 nesse cartão, R$3.100 nesse cartão ou seja, R$6.200 o mesmo valor de limite para um cartão, deram para o outro também só que eles foram mais além eu tinha R$1.000 de empréstimo, agora aprovou R$10.000 e nós vamos entrar aqui na conta depois vamos verificar qual é a taxa de juros desse cartão aí da Midway, tá? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também a conta digital Midway você baixa o aplicativo você tem aí a sua opção de ter a sua conta digital Midway é Riachuelo, tá? e aí conforme eu estou mostrando para você na tela do vídeo você observa que eu não tenho nenhum saldo na conta nunca fiz nenhuma transação com essa conta e na tela principal você tem aí Pix, pagamento, empréstimo recarga de celular, extrato transferência, adicionar dinheiro negociação de dívidas comprar gift card segunda via de comprovantes Open Bank e sacar dinheiro é uma conta robusta por ser uma conta de uma loja, departamento e logo abaixo nós temos ali cartões temos compras e outros vamos clicar em cartões para vocês verem os dois cartões que eu tenho aqui aqui no aplicativo o primeiro está lá o cartão final 40 3.100 vocês observam que não tem nenhum saldo disponível para o mês de março e se eu arrastar para o lado vocês vão observar que eu tenho um outro cartão que é o final 05 também 3.100 observa que o vencimento de um é 12 e o vencimento do outro é 19 então eu tenho esses dois cartões também sem anuidade nenhuma ok? bem, se eu clicar em outros você vai ver aí que eu abro a possibilidade conta premiada digital Midway empréstimos conta remunerada, saúde, gift cards seguro e assistências vou clicar em empréstimo para vocês verem aqui qual o valor que está disponível para mim meus contratos solicitando empréstimo pessoal e termos e condições gerais eu vou clicar em meus empréstimos para vocês verem que eu não tenho empréstimo em nenhum carré a chueiro tá? meus contratos não existem contratos nessa sessão e pagos você vai observar que também não existem contratos nessa sessão porque eu nunca fiz empréstimo com a chueiro solicitando empréstimo pessoal vamos dar uma olhadinha o valor disponível 10 mil reais disponível valor mínimo 100 o valor máximo 10 vamos pegar 10 mil então para a gente simular o valor que está disponível para a gente tá? então 10 mil reais vou colocar aqui o vencimento 31 de março tá ok? e vou colocar também a quantidade de parcelas que eu quero tá certo? vou clicar aqui e aí abre para a gente 4 vezes 2.989,50 aí vai mostrando para vocês dar uma olhadinha até chegar a gente em 24 parcelas de 847,16 geralmente o brasileiro sempre vai querer pagar o valor menor sem conferir o total que vai pagar tá? neste caso você está observando que a taxa de juros é 5,99 ao mês tá? vamos dar uma olhadinha aqui o que vai aparecer as parcelas a primeira até a 24ª né? IOF 315,61 taxa de juros 5,99 ao mês 100,99 ao ano custo efetivo total da operação 6,36% ao mês o total 109,61 ao ano tá? então os juros não é só 5,99 o juros total é 6,36 tá caro? o valor que eu vou pagar então seria de 20.334,48 eu pego 10 e pago 10.334 de juros tá? é salgado você pagar mais do que você pegou de juros é loucura então pra mim não teremos esse empréstimo e vocês também podem entrar no aplicativo da Reachuelo e solicitar o seu cartão pelo site da Reachuelo Loja você vai entrar aqui no site da loja Reachuelo e poder comprar as peças de roupas que vende na Reachuelo e usar o cartão caso seja aprovado né? então você tem a possibilidade de ter o cartão da Reachuelo também usando na loja da Reachuelo tá? Leandro, não vale a pena ter um cartão como esse? olha gente é um cartão que não tem benefício de pontos e cashback para um programa exclusivo né? então você teria descontos usando nas lojas de Reachuelo ganhando lá desconto na hora de comprar né? e os benefícios que a conta digital te dá sem pagar tarifa e além de ter um cartão de crédito que também não tem anuidade né? então seria as maiores vantagens seria essa caso você queira pedir esse cartão você vai abrir a conta digital Medium e se for aprovado recebe o cartão na sua residência esse daqui você pede nas lojas de Reachuelo também e também pode preencher no site esse cartão inclusive esse cartão aqui eu recebi ele também por uma promoção que vieram por telefone como eu já tinha me ligaram e tal não, já tenho e tal, obrigado mas também eles podem oferecer por SMS por e-mail uma proposta desse cartão também tá? mas gente tá aí pra vocês agora Riachuelo Midway liberando limites nos cartões tanto Riachuelo quanto da Midway agora com 6.200 de limite no cartão Riachuelo e 10.000 de empréstimo total então nós temos aí 16.200 de limite pra gastar com a Riachuelo Midway aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Moisés Lima Lima um grande abraço Diego Clécio um grande abraço Felipe Santos um grande abraço Eduardo de Jesus um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda Adriana Zanotto